Seja bem-vindo ao canal Raziel Pet. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para garantir o bem-estar do seu peludo durante as mudanças de estação, os cuidados especiais para preparar seu cão para o verão e o inverno. Parte 1 – Verão Com a chegada do verão, nossos amigos caninos precisam de atenção extra para evitar problemas causados pelo calor intenso. Aqui estão algumas dicas valiosas. 1 – Hidratação é essencial. Certifique-se de que seu cão sempre tem água fresca e disponível, especialmente em dias quentes. 2 – Evite passeios nos horários mais quentes do dia. Opte por caminhadas no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura é mais amena. 3 – Não deixe seu cão dentro do carro em dias quentes, nem por alguns minutos. A temperatura dentro do veículo pode aumentar rapidamente e causar sérios danos à saúde do seu pet. 4 – Ofereça locais sombreados para que ele possa descansar e se refrescar. 5 – Atenção aos sinais de superaquecimento, como respiração ofegante excessiva e língua muito vermelha. Em caso de suspeita, procure um veterinário imediatamente. Parte 2 – Inverno. Assim como no verão, o inverno também exige cuidados especiais para manter seu cão saudável e confortável. 1 – Mantenha-o aquecido. Forneça cobertores ou caminhas bem isoladas para protegê-lo do frio. 2 – Se seu cão tiver pelos curtos, considere vestir uma roupinha para protegê-lo das baixas temperaturas. 3 – Evite banhos em dias frios. Se necessário, utilize água morna e seque-o completamente após o banho. 4 – Verifique se as patinhas estão limpas e secas após os passeios, pois o sal e produtos químicos usados em ruas e calçadas podem causar irritações. 5 – Fique atento a sinais de desconforto causados pelo frio, como tremores excessivos. Se notar algo errado, procure um veterinário. Lembre-se, a saúde e o bem-estar do seu cão estão em suas mãos. Com os cuidados certos, você garante que ele esteja sempre feliz e saudável, não importa a estação do ano. Lembre-se, compre produtos pet na Pet Shop Online da Raziel Pet com envio rápido para todo o Brasil, link nos comentários. Gostou dessas dicas? Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outros amantes de pets. Até a próxima família! Porque os pets são a nossa paixão! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma